Pau da família, gente. A Pris não faz um vídeo pra vocês, galera. Alegre, hein? Hoje eu tô feliz. Hoje eu tô feliz, Brunão. Brunão, aparece aí, Brunão. Sensualidade é pra poucos. Vou pra casa, cara. Por isso tô feliz, viu? Tô carregando pra Florida. Só atualizar vocês. Eu acordei 4 horas da manhã. Foi o vídeo anterior, pra quem não viu, da neve. Muita neve lá, 4 horas da manhã. Andei 6 horas sem parar. Descarreguei das 9 e meia às 10 e meia. Andei 2 horas. Agora já é meio dia e meio e já tô aqui pra carregar. Não, essa prancha é abençoada, galera. Essa prancha é abençoada. Quem quer ganhar dinheiro é aqui, galera. Ponto. Ponto. Não, mas tem que ser trabalhador também. Senão não vem, não. Porque é sofrido. Tem que dobrar lona. Tem que pôr corrente. É sofrido. Só pra quem tem sangue. Eu tô nessa indústria. Olha o trem. Como eu falo pra vocês, cara. Todas as indústrias tópicas aqui, o trem passa dentro. Olha aí pra vocês verem. Que coisa, né? Eu tô, vou carregar tipo fertilizante, tipo negócio de adubo, tipo... Tá vendo a sacaria lá, ó? Vou levar 22 paletas daqueles de sacaria lá. Mas ele mandou eu esperar aquele Volvo sair dali, que é pra encostar do daquele lado lá, que ele não vai carregar na doca. Porque o meu é prancha, tem que carregar fora. Então eu vou encostar lá. Acompanha comigo aí. Uh, isso aí sem brusa aqui tá frio. Aí, galera. Começou a brincadeira. Tava desamarrando minhas coisas aqui pra pôr a lona. Isso aqui vai precisar de lona, sabe? Olha aí. Eu nem sei o que que é pra falar pra vocês o que que é esse produto, cara. Ui, ó. É duro, pesadão, hein? Tá vendo? É produto pra ração, penso eu. Mas aí, ó. Só alegria, cara. Você vê? Agora são exatamente... O que? Meio-dia, cara? Meio-dia e 10. E essa carga é boa, que é baixinha. Vai ser pesada, hein? Pro nosso nível de Estados Unidos. 45 mil libras. 45 mil libras. Vai dar o que? 20, sei lá. 24, 23 mil quilos. 24. Olha aí. Em duas empilhadeiras carregando paulandinha, cara. Duas. É mole que é mais. Vai vendo, galera. Vai vendo. Colocando uma brusa que tá muito frio aqui fora. Quando eu saio aqui fora, já tá quase, ó. Olha que doidura. Um estrepo cada pacote desse. Na frente vai dois, atrás dois. Começar a amarrar aqui. Já depois eu mostro mais pra vocês. Vai lona, hein? Tem que pôr lona. Já eu mostro mais aí. Aí, galera. Duas empilhadeiras carregando. Carregado. Agora eu vou ter que amarrar, pôr a lona. Que alegria, né, cara? Acho que vai pôr mais um. Mais um ali atrás. Mas na frente já tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É. Só mais um. Só mais dois ali, um cada lado. Aí, 22. Top, né, galera? Aí dá gosto de trabalhar, né? Só pra resumir pra vocês. Eu pus a blusa à toa que tá frio aqui. Não se engano, esse solzinho aqui não esquenta nada. Não tão frio danado. Duas empilhadeiras carregando, hein? Cadê ela? Olha lá. Duas. Acordei quatro da manhã, andei seis horas sem parar. Cheguei lá, descarreguei, andei mais duas até aqui, numa fazenda. Tô carregado, cara. Sabe que hora que é agora? Meio dia e quarenta e cinco. Meio dia e quarenta e cinco eu tô carregado. Como não gostar da prancha, cara? Como é que eu vou sair da prancha, bicho? Quem quer aprender, deixa eu mostrar pra vocês. Esse na frente, duas cintas e outro pacote, uma cada uma. Eu tô por favor. Apertei, você tem que apertar bem apertado. Não dá problema, né? Agora, primeiro vai a lona de trás, pra daí a outra da frente vir e cobrir por cima dela, pro vento não embocar. Tá bom? Olha aí, carguinha bonita. Linda carga, cara. Que linda! Só alegria. É pronta. Cansado, tirei a brusa, tá frio. Eu tô molhado, suor, vem o vento gelado, mas eu tô suando. Fazer um café. Eu tenho mais três horas e meia pra andar hoje. Orlando. Carguinha bonita. Uma carguinha dessa é boa, porque é baixa, sabe? Nem que tá pesada, mas é baixa. Aí você pode fazer as curvas aí, roxando o bambu, que não dá nada, beleza? Então, bem amarradinha a carga. A nota já tá aí faz tempo. Olha aí. Coloquei um strap pequeno aqui, pra não ficar batendo. Ó, aquilo ali é um... Puxar o vagão, aí puxou pra fora e eu filmava, mas eu tava ocupado aí. Não filmei pra vocês. Olha que top aquela maquininha. Eu nunca tinha visto essa maquininha aí, ó. Ela é a diesel, ela anda fora da terra e anda no trilho. Ela anda aí fora, né, e no trilho. Olha que top. Eu nunca tinha visto falar verdade de vocês. Mas vamos lá, então. Eu gostei da minha carguinha. Vamos achar o bambu aí, que eu tenho que andar um cadinho. Tenho que andar um cadinho ainda hoje. Vamos lá. Ah, vamos ver o patinho, galera? Vocês querem ver o patinho? Vamos ver o patinho aí? Hi, hi. Olha o patinho bravo. Ah, o sol não tá deixando te gravar. Obrigado aqui, ó. Tô no estado de Linóis ainda. Olha aquele que fazenda a coisa mais linda do mundo. Olha. Olha que plano, cara. Aí tava, 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 tinha plantação, né? Tô preparando a terra que agora vai vir a merda. Agora não planta nada Estão preparando a terra Só depois da neve Agora que eles vão plantar alguma coisa Olha aí, uma estradinha rural aqui Mandando bala, galera Vamos passar por dentro de uma vila Deixa eu abrir a janela pra vocês verem as casinhas aqui Olha aí Estamos em estado de Linóis, viu? Eu tô uma... Duas horas de Chicago aqui, ó Saindo onde eu carreguei, né? Agora olha que... Olha que interessante esse topside Eu sempre gosto de mostrar isso aqui Olha o respeito É um cada vez Tá vendo? Tá vindo um caminhão O outro caminhão vai parar E esse carro preto deve ir se ele chegar na frente Quem chega na frente vai primeiro Eu vou parar Não tá vindo ninguém pro meu lado Eu parei Olha lá O carro preto foi Agora vai vir o caminhão Olha lá Depois do caminhão eu também já posso ir Porque eu vou reto Todo mundo respeita a vez aqui, cara Ah, quer ver o BM parar? Olha o BM parar Parou Agora vai o outro lá, ó Um por um, cara Eu amo isso aí Caramba, amo Ninguém desrespeita Não fica a polícia ali Só que se a polícia pegar... Olha a janelinha antiga aí, ó Só que se a polícia pegar o camarada também Furando a vez do... Do stopside lá O carneta come, sabe? Eu não posso ligar o freio motor nessa região Tem as placas Beleza? Olha que tranquilidade, cara O cara vem ver aqui Quanto dormir com as portas abertas aí, ó Porque essa área é meio granizada aqui, ó Tá vendo? Olha aí Tombe, né? Muito bonito Olha essa casinha linda Olha a cholinha vista Olha aqui o cara com o motor novo aí na cama Olha isso aí, ó Acabou a cidadezinha Olha aí, cara Vira a fazenda aqui, ó Só fazendona, ó É que coisa linda a fazenda, cara Plano, plano, plano Olha Até gosto, né? Já encontra maquinária agrícola no meio da pista, ó Tá vendo? Tão interiorzão que eu tô Olha o ventilador Olha o ventilador Olha o trator agrícola, galera É muita informação, né? Tudo, tudo É informação demais, garoto Que lindo aqui, cara Esse estado aqui é muito bonito Olha aí Pra quem foi criado na lavoura, né? Igual eu Minhas origens Olha Palhado de milho aí Tá frio e o ventilador tá rodando, galera Rodando Tratorzinho agrícola lá na frente Muito bonito Muito bonito Olha o perigo, galera Olha o perigo Olha o tamanho do maquinário agrícola aqui Olha aí Vamos ver se eu consigo passar ele Olha aí Será que vai dar? Vai ser na estradinha do Brasil, hein? Não vai dar, não Deu não, galera Deu não Ficar aqui atrás Esperar Calma Muita calma nessa hora Ó No Brasil Não sei se tem essa Tá vendo? É uma grade Parece que é, né? E tem esses dois galões d'água ali atrás, ó Não sei pra que que é Se alguém saber Deixa nos comentários aí, galera Eu sou agricultor Mas não sou dessa hora Dessa era Evoluída aí, não Olha aí Deixa nos comentários aí Pra que que é Olha, rapaz É bruto, hein? O sistema é bruto, galera O sistema é bruto Limpa o computadorzão agrícola dele, hein? Bonito mesmo, galera Mostra Gigante Vamos lá Vamos lá Mostra que eu mostro a cidadezinha do interior Outra aqui, galera Bem, essas casas aí Que tu tem mais de 150 anos de idade Essa aqui, ó Uma igreja Olha pra vocês aí Não deve ter Rapaz, não tem 10 mil habitantes aqui, viu? Só a avenida e a rua de trás aí Olha ali Uma cooperativa aí do lado direito Aqui tem um outro stop Sai daquele, ó Vamos prestar atenção aqui Outro stop daquele, ó Vamos ver se a galera tá respeitando Nossa, vai ter eu e eu Vou ter que parar igual, né? Tem que parar igual O cara vai parar, tá vendo? Mesmo que não tinha vindo ninguém lá e parou Tem que parar aqui Ainda a linha do trem, né? Porque eu sou grandão Parei, ó Agora tem que esperar o roxinho lá, ó Depois do roxinho é eu Olha lá Ah, garoto Eu acho que vocês gostaram, galera Não adianta Não pode deixar nos comentários que vocês gostaram, hein? E a trocada de marcha E a trocada de marcha É muita informação, galera É nóis, galera Aí, rapaz O Correio tá parado ali agora, hein? Esse carrinho Aqui é 30 também por hora Tem que andar bem devagarzinho Olha o Correio como é que é aí, ó Tá vendo? É o Correio Acabou a cidade, ó Acho que não é nem cidade, né? Deve ser uma vila Não é cidade, não É uma vilinha só Olha as casinhas Olha que top, cara Aqui é um banco, ó Isso aqui é um banco Olha aí Tudo porta de vidro Olha o estangão amarelo Olha o que tá parado ali, ó Pescar o marinho Olha o que tá parado ali, ó Olha o que tá parado ali, ó Olha o que tá parado ali, ó A casa do agricultor A casa do agricultor, galera Esses galpão é da fazenda Não é cooperativa, não Pode ver Cada fazendeiro tem seu silo aí Depósito Olha o trator Olha os pneus Uau Cara, que lindo Muito bonito Tá vendo os fazendeiros? Tudo tem seus depósitos Pra depositar o milho aí, ó Top, hein A fazenda do lado direito Um depósito pra guardar a semente E o outro aqui do lado esquerdo, ó Já é outra fazenda A sede da fazenda É a casa, ó Tá casono aí, ó Tá vendo? Ó, aqui já vai ter outro Sem cortar a câmera, ó Outro do lado direito Sitiente Lá do lado esquerdo Lá também Nem mais, ó Só plano Galera, outro stop sai daquele Outra placa de stop Fica olhando lá, ó Um por um Cada um respeita a sua vez Fica olhando, ó Foi o carro Agora vai a carreta Olha lá Ó O fusãozinho ali Deu uma paradinha A carreta vai agora, ó Ó Tá vendo? Ó, agora depois da carreta Vai o vermelho Tudo na sequência, ó O vermelho Tá na vez Ah não, era o outro aqui Agora é o vermelho Ó lá Tá vendo? Agora não tá vindo ninguém daqui Agora é minha vez Depois que eu ia Agora vai o outro, ó É muito doido, né, galera? Ha, ha É informação demais Ó, galera Quem não segue nós na página O Bruno vai deixar aqui Acabei de fazer uma live Eu abastecendo o caminhão Mostrei como é que abastece tudo Fica atento nas lives aí Que nós estamos fazendo live direto aí, tá, galera? E cheguei no posto aqui Vou tomar um banhão pra dormir E... Ó, que caminhão lindo ali Amarelo, cara É um conjunto, olha Televisão igual o meu, cara Olha que coisa linda Rapaz Esse é novo, hein? Esse aí deve ter um ano de uso, cara Lindo, 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 ó Mas já eu filmo mais Então um pouquinho pra vocês aí, galera Vou tomar minha ducha lá Galera Olha que imagem Coisa mais linda do mundo Olha lá o cara assistindo A televisão zona Lá dentro, ó Ó Ah, garoto Maroto Tá vendo, cara? Conforto, né? Olha aí a caminhãozada Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí Coisa linda O pátio Forrado Tudo colorido, né? Bonito, né, galera? Não, vamos falar a verdade Que é bonito A caminhãozada Vou tomar banho Aqui tem Se eu não me engano Tem quatro ou cinco postos Um do lado do outro Olha lá Aquele TA é um Aqui é o Friday Ali atrás tem o Petro Cara, muito, muito, muito grande Muito caminhão Eu achei vaga Ainda bem que eu achei uma vaguinha ali Olha quanta bomba Não tem nenhum frentista Cada um que vai bastendo Deixa aqui, ó Só pra ir lá pegar um café Ou pra pegar nota Alguma coisa, sabe? Pegar só uma comida lá Ele pode deixar aqui Pra dar espaço pro outro Pra abastecer Beleza? Olha lá Já tem gente esperando Essa hora, né? Essa hora é a hora do pico aqui É seis horas da tarde É a hora que a galera Tá parando pra abastecer Pegar comida Tomar banho Quem vai tomar banho, né? Quem vai tomar banho, né? O Paulão vai tomar banho Eu tô limpinho, cheirosinho Olha esse vovão verde, galera Pena que tá verde, hein? Pena que tá verde Olha esse freckline Esse é do novo, ó Do mais novo que tem Que cê tá doido Aqui é no hortão Freckline Quem fala que eu não vou tomar banho Que eu vou tomar banho Troca a mochila Tomar a do chone aí Já falou ali no microfone Que é o oito, ó São vários banheiros, ó Aqui não foi limpo O cara saiu O cara vai limpar Pra dar pra outro, ó O cara tá limpando Meu, esse aqui é o oito, ó Olha lá O cara tá fascinando, tá vendo? Não entra dois Enquanto ele não limpa Agora aqui eu tenho que pôr meu código Senão a porta não abre Esse código de baixo Ó O meu é o doze Já chamou o duzentos e treze Tá vendo? Dur rapidinho Que eu sempre mostro Olha aqui Chega tá brilhando o chão Três toalhas ali, né? Um é tapete Tô sujo, galera Daqui a pouco Vai ser a transformação, hein? Daqui a pouco Tô cansado pra caramba, galera Olha aqui Água quente, tudo, né? Tá vendo? E olha lá Limpinho, limpinho O vaso Tudo organizadinho, galera Ar quente aqui dentro Aquela porta frio Negócio de incêndio ali Beleza? Brunão, vai dar com você, Brunão! Uma dádiva dos ninjas Agora sim, galera Ó Camisetinha limpa Pegar uma junta ali Agora é hora de agradecer Por esse Por essa refeição, né? Que eu tenho o cuidado de comer Peguei de graça Que eu descontei nos meus pontos Quando abastece Vai acumulando pontos, sabe? Geralmente eu nunca pago Pra tomar banho E a comida Se você abastecer todo dia Você consegue livrar a comida também Então Só gratidão, galera Então, galera Vai ficando por aí Eu vou ficando por aqui Cara, eu tô cansado Não tô aguentando nem falar Vê que eu tô trocando as palavras Fica com Deus Deixa o joinha Se inscreve no canal Viu todos os dias pra você Tô fazendo live no Face O Bruno vai deixar aqui o nosso Face Paulo e Ana Landin Na América, nos Estados Unidos Tô fazendo live Todos os dias No Face Então, quem acompanhar Eu lá vai ver as lives E no meu Instagram também Posta a minha vida aí No dia a dia Ao vivo E acordes aí, tá, galera? Fica com Deus Tô no posto aqui dormindo Quatro horas da manhã Eu vou sair Amanhã Depois da manhã Eu chego em casa Beleza? Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto